Bom, vou fazer alguns comentários clássicos, né, que eu sempre faço do jogo. Olha, esse jogo tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha só esse... Esse sol. E olha esse movimento das gramas, ó. Olha esse movimento aí de grama de nova geração. Vamos estar pilhando um pouco dos corpos. Regenerar um pouco de vida. Tem uma coisa nessas espadas. Uma das espadas é mais forte que a outra, só que uma é melhor pra... Contra armaduras, uma coisa assim. Vamos! Eita, porra! Fez um drift ali. É isso aí, Carpiado! Vamos, Carpiado, bora! Tchau, Vecimir. Fica pra trás, é comer poeira. Olha o Vecimir querendo me apodar. A guerra não está exatamente como queríamos. A gente tem um lado. Os reinos do norte. Você está falando dos reinos de Radovide? Teméria e Aediane já não são dele. O Radovide jurou estabelecer as antigas fronteiras assim que ganhar a guerra. Você acredita nisso? Não precisa acreditar em alguma coisa. É o que nos serve de motivação. Você viu que até nos pés do cavalo do Vecimir ali atrás estavam... Ora, vamos! Estavam com uma certa... Como é que fala? Vamos? Tinha a reação da grama com... Olha lá. Socorro! Alguém me ajude! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não nos deve nada. Você precisava de ajuda e nós ajudamos. E dizem que bruxos não têm coração. Dizem que não erguem um dedo sem pagamento. Também dizem que os ratos surgem da palha apodrecida. De volta ao rastro? É como eu disse, ele leva a estrada principal e termina aqui. Fica confuso. Pô, valeu, hein, cara? Esse cara ajudou bastante. Além disso, a dona do lugar é minha prima. Diga para ela que o Brand te enviou. Ela vai te tratar como se fosse da família. Não é uma má ideia. Principalmente porque esse machucado precisa de limpeza. Ah, a fera mal me pegou de raspão. Mas um belo caneco de cerveja não me faria mal. Sabe, um caneco gelado direto da adega. Vamos. Bora, né, bora. Olha só o sangue aqui do animal. Saudações. Saudações, amigo. Anda! Então, um grifo tão perto da vila. Estranho. Exatamente o que pensei. Em uma floresta ou nas montanhas, tudo bem. Mas aqui? E perto da estrada principal? Talvez seja a guerra. Cadáveres para todo lado, cheiro de sangue, carne queimada. Às vezes deixa os monstros malucos. E os homens também. Precisamos tomar cuidado e tomar branco. E devemos partir assim que descobrirmos qualquer coisa. Calma aí, vai bater na mulher aí ou vai se meia? Minha avó me falou sobre o filho do ferreiro. Um dia um dia sumiu, então o povo capturou um bruxo que estava caçado. E o que aconteceu? Ficaram adiçando ele, fazendo perguntas. Bom, ele começou a se debaixar. Mais rápido! E aí foi chato? Alancharam a cabeça dele. Não, de licença aí, fiá. Foi assim mesmo. Só que tinha sido uma... Quer confusão? Calma lá, carpiado. Hum? Ei, você! O que foi? Não, quer confusão. Ai, ai! Aperração. Olha o jeito que fala, o filho da mãe, hein? Você é babaca? Vai com calma. Essa roupa do Diário de Irmã, assim... Tira isso daí antes que dê problema. Isso, isso é um brasão. Os lírios temerianos. Tenho direito de ficarem ali. Isto aqui não é mais a Temeria, seu velho. Agora é Nilfgaard. É porcaria nenhuma! Os caras estão ali sentados em amigos, olha. Tem gente que não presta, né? Que? Bruxos? Reconhecem de longe, pelo visto, né? Me nego a beber com aberrações desprezíveis. Já não vai trocar uma ideia. Relaxa aí. Peço desculpas por aqueles encrenqueiros. Não precisa. Estamos acostumados. O pessoal está meio agitado por aqui. Os exércitos acabaram de passar. Agora tem um grifo rodeando a área. Já tive o prazer de encontrá-lo. Encontrei seu parente, o Bram. O Bram? Como ele está? Vivo. Enviou um abraço. Mestres bruxos. Comida e bebida por conta da casa. O que posso servi-los? Pessoal, eu... Me perguntei ali também... Será que o Vesemir também é um bruxo? Ou só o Geralt? Estou procurando uma mulher. Cabelos negros, olhos violetas. Usa uma roupa preta e branca. Chegando de arbusteira. E... Por mais estranho que pareça, talvez ela tivesse cheiro de lilás e groselha. Nunca vi nem cheirei uma mulher assim. Pode acreditar. Eu não esqueceria. É... Essa aí é especialmente difícil de esquecer. Mas há vários viajantes por aqui. Gente de tudo que é lado. Talvez valha a pena perguntar sobre ela. Seu estabelecimento é bem movimentado. A nação está com o pé na estrada. Alguns procuram parentes, outros só querem sair da frente do exército. Todo mundo precisa comer, beber e ter uma boa noite de sono em um lugar quente. Então, a guerra foi boa para o seu negócio? Sim, por enquanto. Mas seria melhor viver em paz de novo. Em uma época dessas, a gente nunca sabe o dia de amanhã. É verdade. Me mostra o que você tem aí atrás do balcão. Bom, aqui a gente pode comprar algumas coisas. Eu vou comprar algum pão, alguma coisa assim, para estar reabastecendo a vida. Existe um contrato para o grifo? Não, pelo menos no momento. Costumava existir. Assim que um monstro construía um ninho por perto, o magistrado começava a arrumar vaquinha ou pedir ajuda ao senhorio. Agora o magistrado não vai nem ao banheiro sem pedir permissão para os cavalheiros negros primeiro. E parece que enforcaram o senhorio. Então, nada de contrato. Que pena. Talvez a gente tivesse feito alguma coisa, mas não de graça. Obrigado. Por tudo. Vamos ver se o Mir vai sentar ali para tomar uma cerveja. Quer ajuda para fazer os curativos? Faça-me o favor. Ainda dou para o gasto. Então perguntarei sobre a Jennifer. Uhum. Só não esqueça que é melhor não chamarmos nenhuma atenção. Pode deixar, meu cara. Sabendo, os cavaleiros negros andam medindo os campos. Eles que meçam. É melhor isso que queimar a colheita. Ah, Dromley. Dromley, você é mais burro que um galo sem cabeça. Por que eles estão marcando aquelas linhas, hein? Para dividir o nosso patrimônio para dá-lo ao povo deles. Estou atrás de uma pessoa. E a gente está atrás de paz e tranquilidade. Saia da minha frente, a verrazão, antes que o seu bafo estrague a minha cerveja. Uma mulher de cabelos negros vestida de preto e branco. Alguém viu ela? Fale. O povo diz que essa mulher passou a cavalo pela vila alguns dias. Galopava tão rápido que derrubou o radobor em uma valeta. Para que lado ela foi? Não sei. Tem vários rastros que se afastam da estrada principal. Ela pode ter ido para qualquer lugar. Ei, pessoal. A aberração roubou a mente de Mikar. Aham. E vou roubar sua língua se você não calar a boca. Aquilo que ele fez branco, pessoal, foi uma magia para o cara ficar um pouco mais calmo e falar para ele o que ele queria ouvir. Suba daqui. Não vamos falar com você. Eu bebi muito. Minha cabeça está girando. Isso não é birida. Uma vez há quatro facções. Quatro o quê? Facções, equipes, naipes. Parecidos com os pal... Que desperdício de tempo. A Terra dará volta no Sol antes que você compreenda essas regras. Você tem um minutinho? Por que não? Aldert Geert, professor assistente de História Contemporânea da Academia de Oxford. Gerald de Rivia. Bruxo, em tempo integral. Estou procurando uma mulher. Cabelos negros, vestida de preto e branco. Alguém viu uma pessoa assim? Claro que não. Ao contrário do povo, eu sei que a Cavaleira da Guerra é só um grande mito. Preciso ir. Até mais. Só um segundo, bruxo. Você me parece ser um homem viajado. Você conhece o Gwent? Não. E não tenho tempo para aprender. Mas as regras são bem simples. Venha, vamos jogar. Olha, não por hora. Não, obrigado. Estou preocupado com outras coisas. Que pena. Eu convidaria os moradores daqui, mas como eles não conseguem nem contar até 10, as regras viram um mistério só. Ah, bom. Estou aqui se você mudar de ideia. Beleza. Relaxe. Parece que tem alguém que eu quero conversar aqui. Estou procurando uma mulher. Ah, como todo mundo. Não como todo mundo. E não é qualquer mulher. A minha tem cheiro de lilás e groselha e uso uma roupa preta e branca. Duas biritas. Vai melhorar seu humor. Tudo bem. Vou tomar um trago. Podemos ir direto ao assunto. Você viu ou não viu essa mulher? A Jennifer de Wengerberg? É, parece que esse cara sabe. Eu não disse o nome dela. Mas você a descreveu perfeitamente. E quando ouço uma coisa, nunca mais esqueço. É inevitável. Como você conhece a Jennifer? Que pergunta. Pelas baladas do mestre Dandelion, é claro. É a única forma pela qual um humilde vendedor pode ter esperanças de se aproximar da grandeza. Quer dizer, a menos que ele tenha tanta sorte quanto eu. E encontrar um bruxo muito paciente? O próprio Geralt de Rivier. O carniceiro de Blaviken. O que você faz? Quem é você? Um vagabundo sarnento. Galter Odin. Ao seu disposto. Vagabundo? Isso virou profissão agora? Já foi vendedor de espelhos. A multidão insensata me apelidou de senhor espelho ou homem de vidro. Você também me reconhece das baladas do mestre Dandelion? A sua saúde. Você viu a Jennifer? Peço mil desculpas, mas preciso perguntar. A questão aqui é amor? Acertou. É amor. Eu soube logo de cara. O que você sabe? Fale. Antes de você aparecer, nunca me passou pela cabeça que aquela pudesse ser a Jennifer. Quem diria? Vai direto ao assunto. Ela foi vista por um sentinela de Nilfgaard das tropas locais. Onde? No acampamento deles. Ela entrou lá cavalgando, na calada da noite, de preto e branco, com um cheiro de groselha e... É, eu sei. Teve um diálogo curto e grosso com o comandante da tropa e foi embora. Pra onde? Não sou onisciente. Pergunte para o sentinela. Obrigado. Homens da estrada como nós devem se unir. Talvez um dia eu esteja numa enrascada e você esteja por perto pra ajudar. Olha, esse cara foi o melhor que a gente encontrou até agora. Lugarzinho aconchegante, hein? Tchau, Elsa. Meu Deus do céu, o que foi isso aqui? Acho que eu enrolei pra abrir a porta. Terminou de beber? Aham. Então dá o fora. Não quero gente da sua laia aqui dentro. Melhor achar mais alguém pra ajudar. Vocês três não têm a mínima chance contra mim. Quê? Eu podia acabar com você sozinho? Se eu estivesse com o saco na cabeça e as mãos amarradas nas costas, na verdade não. Nem assim. Chet, Lash, para trás. Vou ensinar uma lição a esse vagabundo. De homem pra aberração. Déssima ideia. Arranca as bolas dele. Caramba, não tô acertando os golpes direitos. Foi um prazer conhecê-los. Olha, pessoal. Pelo menos o jogo traz um pouco de realismo, né? Não ia demorar, sei lá, seis, sete golpes pra atordoar e deixar um cara desse, fazer um cara desse desmaiar, né? Olha um gatinho aqui, bonito. Gatos. Minha avó me falou sobre o filho do Ferreira. Um dia o muleque sumiu... É isso aí, carpeado! Mano, você tá em público, véi. Devagar agora. Vai com calma. Agora é Dervan. D-E-E-R-V-A-N. Não, Goidemar. Devagar agora. Não sei como o chamaram depois do seu corte. Que tipo de nome é esse, afinal? Ai, muleque. Tudo vai ficar bem. Oh, oh! Aberração. Espera aí, não entendi direito o que você falou. Deus e... É isso mesmo. Chamou de aberração de novo. Corra, carpeado! Caramba, eu acho que eu sou level 1, se não me engano. Querida da mãe? Nossa, eu quase morri nem assim. Ah! Ele desviou do meu ataque. Que bicho isso aqui é uma coisa que eu vejo todo dia. Um bicho que teleporta. Quebrou uma porta ali, cês viram? Parece que depois que quebrou essa porta ele sumiu. Deixa eu absorver essa energia. Aí se eu não me engano o sinal de IGNIC é esse aqui. Aumenta. Eu nunca vim nesse lugar. 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 Eu nunca vim nesse lugar.